No episódio de hoje de arte nostálgica eu vou recriar a vila do Chaves. Bom, e como de costume, primeiro eu fiz a estrutura usando papelão, depois eu cobri tudo com EVA branco pra facilitar na hora da pintura, montei de novo e pintei as paredes. Também fiz o efeito de envelhecido. Para as portas e janelas eu usei papel paraná, eu fui montando toda a estruturinha e depois eu pintei usando tinta acrílica. Depois de seco eu colei todas as portas e janelas no lugar, fiz também a escada, que inclusive foi bem difícil, colei todas as paredes e fui fazer o chão. E se você tem alguma sugestão de tema pro próximo arte nostálgica, deixa aí nos comentários. Depois do chão pronto eu uni com as paredes e também fiz um telhado usando papelão. Também fiz os objetos que compõem o cenário, os caixotes, as plantinhas e os cilindros. E também o barril do Chaves que eu fiz modelando em biscuit. Pra finalizar eu colei todos os objetos no lugar e esse é o resultado. Contei o que você achou. Tchau. Tchau.